O nível de vida em Portugal A pior crise económica desde os anos 30 afetou fortemente a Europa. A economia da União Europeia tem vindo a diminuir. A produção industrial sofreu uma grande descida e o desemprego cresceu significativamente. As finanças públicas encontram-se sob grande pressão devido à crescente despesa governamental de apoio à economia, juntamente com as reduzidas receitas fiscais. O fardo da dívida pública sofreu um grande aumento e ainda não à vista a hora do pagamento. Os bancos permanecem cautelosos em relação aos empréstimos, deixando por isso muitos cidadãos com dificuldades na obtenção de crédito. Devendo-se este facto à existência de empréstimos em cumprimento por parte de 679 mil pessoas, segundo os dados da Pordata. Devido a dificuldades iminentes como estas, Portugal viu-se obrigado a recorrer a fundos exteriores, como o Fundo Monetário Internacional, FMI, de modo a atenuar as assimetrias económicas. Segundo o Jornal Público, de acordo com as previsões do último relatório semestral do FMI sobre a economia portuguesa, fim dos dois anos de grande contenção orçamental, o FMI parece estar a tentar acertar agulhas. O relatório semestral chegou com um assumir de culpa sobre as erradas previsões do impacto da austeridade. Os modelos de projeção utilizados até agora estimavam que por cada euro de austeridade se perdia 0,5 euros no PIB. No entanto, os dados económicos têm revelado que por cada euro em corte em despesa pública ou agravamento de impostos, o PIB perde entre 0,9 a 1,7 euros. O PIB 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 1999 Era de cerca de 4,5%, enquanto que em 2010 já rondava o 0,2%, verificando-se assim a sua grande descida. Devido à diminuição da economia em Portugal, a produção industrial sofreu uma queda de cerca de 4,5% desde 2011. Atualmente, a taxa de desemprego rondou já de 6,9%, Ou seja, existem cerca de 923 milhares de desempregados neste momento em Portugal. Portugal está a atravessar uma grande crise, o que consequentemente agravou o nível de vida da sociedade portuguesa. Como consequência desta grande crise, Portugal atravessa uma fase de aumentos contínuos. O desemprego é constante, o IVA subiu abruptamente nos últimos anos e o preço dos combustíveis assombra cada vez mais o rendimento das famílias. Com isto, o poder de compra em Portugal vê-se cada vez mais escasso. Com a diminuição dos salários, os portugueses acabam por sair menos ao fim de semana e a pôr a opção de jantar fora no fim das suas prioridades. Muitas famílias pensam ou recorrem mesmo a processos como a imigração ou o êxodo urbano. Esperando-se com estas adversidades, os portugueses sentem-se a perder cada vez mais o seu nível de vida. Decidimos então comparar o nível de vida atendendo ao rendimento e às despesas de uma família em 1995 e de uma família em 2010. Em 1995, uma família tinha um rendimento anual de 19.628,6 euros e em 2010 de 32.161,2 euros. É verdade que os rendimentos aumentaram, mas as despesas assim o fizeram também, pois em 1995 as despesas correspondiam a 89,2% do rendimento anual e em 2010 correspondiam a 90,9%. Ou seja, em 1995 restavam às famílias portuguesas após as suas despesas 2.159,2 euros e em 2010 2.894,5 euros. Apesar do rendimento das famílias ter obtido um acréscimo e o seu valor monetário disponível após as despesas ser maior, em relação a 1995, não irá significar a possibilidade de um maior despêndio monetário, devido ao elevado aumento do valor dos bens, isto é, a inflação. Numa economia de mercado, os preços dos bens e serviços podem sempre mudar. Alguns preços chovem, outros deixem. Falta-se de inflação quando se verifica um aumento geral dos preços dos bens e serviços, e não quando apenas os preços de artigos específicos chovem. O resultado é que se compra menos com 1 euro. Por outras palavras, 1 euro vale menos que anteriormente. A situação em que Portugal se encontra já viu melhores dias. O clima é de grande instabilidade e incerteza. A felicidade vai desaparecendo, mas os portugueses ainda parecem ter uma resta de esperança neste país inovador, com paisagens magníficas, pessoas autênticas e, acima de tudo, com muito para dar. Tendo este pequeno grande país tantas facetas a elogiar, será que há razões para acreditar que o nível de vida dos portugueses vai melhorar? Tendo este pequeno grande país,